Pretinho, nós acabamos com o DPVAT lá atrás porque, além de moderar a população, a nossa política foi zerar ou diminuir o imposto. No caso, nós zeramos aquilo. E tinha muito desvio e realmente fizemos isso para ajudar a população. Lamentavelmente, a Câmara aprovou no dia de ontem a volta do DPVAT. Como é que vai ser essa briga no Senado aí? A gente vai, com os senadores, mobilizar. A gente até colocou emenda, presidente, para a gente colocar facultativo, porque acaba com essa polêmica. Quem achar que quer pagar, apague. Agora, quem não quer pagar, não tem que ser obrigado a pagar. E eu quero deixar bem claro aqui, que eu não estou entendendo o atual presidente Lula. Que perseguição é essa com o presidente Bolsonaro? Que amor é esse? Até as coisas boas, tudo que o presidente Bolsonaro fez para o país, fez para o povo, você está tirando o povo. Quando você faz isso, você não está prejudicando nem o presidente Bolsonaro, não. Você está prejudicando nem a população brasileira. Então, espero que os 80 senadores aceitem essa emenda que a gente está fazendo e deixem facultativo. Quem quiser pagar, paga. Agora, quem não quer pagar, não vai pagar. Isso é democracia. Pode ser obrigado, né? Então, quem quiser pagar, paga. Excelente ideia. Parabéns, Fiquetinho. Tamo junto. Que dê certo no Senado lá. Valeu, obrigado.